Olha, uma denúncia chegou através do telefone 181 e resultou na abordagem de uma residência ali, um conjunto Borba Gato. Três veículos foram apreendidos e encaminhados para a delegacia. Um deles com placa adulterada. Os detalhes com a nossa repórter Paola Moraes. O carro guinchado a mando da Polícia Civil de Maringá é fruto de uma denúncia anônima feita pelo número 181. Ele está com a placa adulterada. A placa vista aqui pertence a esse outro carro ali. Os veículos estavam em uma residência no conjunto Borba Gato. Na manhã desta sexta-feira, uma equipe de investigadores foi até o local para achacar a denúncia. A princípio não foi detectado o registro de furto ou roubo desse veículo com base na numeração original, contida tanto no chassi quanto na sua placa original, que inclusive estava escondida sob a cama dentro da residência. O que nos leva a entender que a adulteração do sinal foi para mascarar e esconder ali a origem precedente do veículo que ostentava a placa trocada. O carro preto adulterado foi inclusive flagrado por radares trafegando na cidade. Qualquer multa que fosse aplicada nesse veículo seria enviada para o dono desse outro. No local foram apreendidos os outros três carros, serão todos submetidos à perícia para que possamos verificar realmente a origem. Esse outro veículo de modelo de luxo foi trazido para o pátio da delegacia de Maringá para passar por uma perícia. É que ele não tem sinais de adulterações de maneira superficial, mas mesmo assim somente um perito pode dizer se existe algo de errado ou ilegal com esse veículo. Ainda assim, outros fatores também chamam a atenção da equipe policial. É que todos os veículos encontrados na casa, no conjunto Borba Gato, não pertencem nos documentos ao homem que se apresentou como responsável por eles. Essa explicação sobre a origem dos veículos também precisa ser dada. Os veículos ali, a grande maioria, todos em nome de terceiros que não, a pessoa que foi conduzida, estavam na casa dessa pessoa. Então tem que explicar de certo a origem desses veículos.